Quem vê a Joana brincando assim não imagina o sofrimento que ela já passou por causa de alimentação, mais especificamente do leite. Ela é uma bebê APLV, ou seja, que tem alergia à proteína do leite de vaca. Com isso, a Joana não pode consumir derivados de leite e também alimentos que tenham a proteína do leite, porque o organismo reage imediatamente. A Joana tem uma distensão abdominal, então a barriguinha dela cresce porque enche com muito de gases, ela tem uma cólica terrível de horas, não é que eu vou dar uma medicação para ela e essa cólica imediatamente vai parar. Ela tem por horas uma cólica ruim, tem assaduras, algumas assaduras às vezes elas saem até sangue. Para o telespectador entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo. Existem dois grupos diferentes. Aquelas pessoas que são intolerantes à lactose e que podem consumir derivados de leite desde que eles sejam sem lactose. E existem as pessoas que são APLVs, que são alérgicas à proteína do leite de vaca. Essas pessoas não podem consumir nenhum derivado de leite de vaca. E mais, nem alimentos que tenham, dependendo do grau da alergia, traços de leite de vaca. Como, por exemplo, muita gente não sabe disso, né? Tempero pronto, condimentos, molho shoyu, presunto, até mesmo alguns tipos de refrigerante podem ter o traço dessa proteína. E agora, eu te dou um exemplo de uma mãe que amamenta. Essa mãe, se ela colocar ali, ó, numa sanduicheira ou no micro-ondas um alimento para esquentar e por ali tiver passado um alimento que tenha o leite ou derivados de leite, essa mãe vai passar essa proteína para o filho e o filho vai reagir. Cada criança reage de uma maneira. Isso eu estou falando de uma mãe que amamenta. E aquela mãe que não produz leite, aquela mãe que não consegue amamentar. A única saída que ela tem, o único recurso, é o leite especial. Mas que, infelizmente, custa muito caro e não é acessível a todo mundo. A Juliana teve que diminuir a carga horária para acompanhar a filha, que tem síndrome de Down, nos tratamentos. Para comprar o leite, que custa mais de 200 reais a lata, só com a ajuda da família. Nos organizamos, às vezes os meus sogros ou os meus pais me ajudam e a gente compra. E quem não tem essa possibilidade de comprar um leite, o custo deles são quase dois salários mínimos por mês. Então, cadê esse leite para essas crianças? E quem não tem, deveria ter o direito de receber o leite das prefeituras. Aliás, toda e qualquer criança que precisa da dieta especial tem esse direito de receber a fórmula de graça. Mas, ele está sendo desrespeitado. Em Goiânia, a farmácia da prefeitura não oferece o leite para crianças alérgicas desde janeiro. O problema se repete em Anápolis. E em Bela Vista, o leite também estava em falta. Só voltou a ser entregue às mães na semana passada, para alívio da Raquel, que só tinha mais uma lata para oferecer a filha Isis. Quando nasceu, já foi direto para a UTI. E ela saiu da UTI tomando esse leite aqui, que é o Nelkate LCP. O custo dele é em torno de 250, 230, uma lata de 400 gramas. E uma lata desse leite dá somente para três dias. E ela está tendo esse leite aqui e mais uma lata fechada, que foi o que a gente conseguiu também através de doação. Eu pego o leite dela na farmácia do governo. Só que, infelizmente, o governo não conseguiu me fornecer o leite esse mês. A alergia se explica aos riscos da criança que não recebe o alimento adequado. Desde reações graves, como anaflexia, até sintomas gastrointestinais, como vômitos e diarreias que podem levar essa criança à desidratação. Essa fórmula infantil, ela contém elementos nutricionalmente adequados para a faixa etária, para evitar sintomas que vão trazer prejuízos, tanto de risco iminente à vida dessas crianças, até mesmo atrasos no desenvolvimento de peso, de estatura.